Uma dúvida recorrente, tanto para os empresários quanto para os empregados, é o empregado que chega atrasado ao serviço, ele pode ser impedido de trabalhar? Eu já de início vou responder que não, isso de jeito nenhum. Primeiro porque não existe previsão legal, segundo porque a gente estaria penalizando demais o empregado, já que a ausência de um dia implicaria nas perdas integrais do dia trabalhado e tem reflexo no descanso semanal remunerado e também nas férias. Só que por outro lado, o empresário também possui seus direitos e aí o funcionário atrasado pode ser punido com o próprio corte das horas em que não trabalhou, obviamente, além de poder sofrer advertências e até ajustar a causa. Só que nesse ponto aí é preciso a gente ter um pouco de cautela. É normal o empresário ficar aborrecido com um funcionário que se atrasa, por exemplo, em plena segunda-feira ou em dias de pós-feriado e aí o empresário acaba querendo dar suspensão em justa causa. Veja bem, não basta um único atraso para que a justa causa seja aplicada com a justificativa. A justa causa por desídia, que aí são esses atrasos e faltas, ela se caracteriza pela reiteração da conduta faltosa. Quer dizer, isso tem que acontecer várias vezes. Sendo assim, é importante que tenha, assim, uma gradação dessas sanções, ou seja, aplicar primeiro advertência, se acontecer de novo suspensão e aí, por último, justa causa. De qualquer forma, eu volto ao tão famoso, tão falado e famoso bom senso. Quer dizer, um simples atraso, ele pode ser perfeitamente tolerado pelo empregador e até mesmo para não criar esse ambiente tão carregado aí de querer já aplicar justa causa. Por outro lado, aquele empregado que chega atrasado com frequência, demonstrando aí pouco comprometimento com o seu trabalho, mesmo depois de ser alertado pelo empregador, ele é sim merecedor dessas referidas sanções. Por fim, a regra de ouro do direito, do trabalho principalmente, é que o empresário não tem que ser bonzinho com o funcionário, ele tem que ser justo. Até a próxima! Tchau!